Vocês não sabem do que estão falando. Vai que tal esse encheria o Marciano de porrada? Ah, qual é? É, se permitissem morder. Ó, vou dizer uma coisa. Rock Marciano nunca foi derrotado. Ele tem 49 vitórias, não é? É, 49 vitórias. E daí? Vai que tal esse é um monstro? Ali ganharia dele. Foi mais rápido e mais esperto. E foi o maior de todos os tempos. Certo, certo. Júlia Ray Robinson foi o melhor lutador de todos. E ele era terrível. Ele conheceu a minha mulher. A primeira coisa que fez foi pautar a mão da vela. Acreditam nisso? Qual é? Eu não acredito nisso. Como vai? Está aqui para a aula de defesa pessoal? Eu acho que não. Na minha idade, a melhor defesa é fingir. Estou tendo um ataque do coração. Na verdade, eu procuro Johnny Calvo. Ah, encontrou. Em carne e osso. Nós podemos conversar. Eu preciso da sua ajuda. Jericó, posso usar a sua sala? A vontade. Obrigado. Por aqui. Obrigada. Como eu posso ajudar? Preciso que você encontre meu neto. James Bello. Ele está desaparecido? Não, não exatamente. Ele fugiu de casa. Ele fugiu porque quis? Há quanto tempo foi isso? Dois anos. Meu filho, o pai dele, era violento. E James se entregou às drogas. Fugiu, se afastou de nós e nós nos afastamos dele. Isso é uma pena. Eu devia ter ajudado na ocasião. Mas isso significaria admitir coisas sobre meu próprio filho. O pai do James morreu recentemente e isso mudou a situação. Tem alguma ideia de onde o James está? Oh, não. Ele vive na rua desde que fugiu. E se ele não quiser ser encontrado? Eu tenho que saber se ele está bem. A família é só uma. Eu não posso prometer nada. Pelo menos eu sei que tentei. O cara que estamos procurando é o James Bell. Ah, tá. Ele é viciado em drogas. Aí, saca a sua. O que é? Cartões de visita. Mandei para fazer, cara. O meu é simples comparado ao seu. Sua personalidade também. Eu não vou entregar cartões de visita ao traficante. Por que não, cara? Eles precisam de ajuda também. Vou para os traficantes de coca e você para os caras das boas. Até mais. Como você viu esse cara? Vai com Deus aí, tio. Falou, irmão. Fala, doido. Irmão, tem trocado aí? Depende. Conhece esse cara? Não. Mas tu me parece familiar. Ah, meu irmão, acho que não. Deve estar me confundindo com outro cara boa pinta aí. Tu me plagiou no ano passado. Ano passado? Ano passado eu era DJ em Hampton, mané. Você estava onde? Teu nome é Brandon. Não. Meu nome é Ed Delacorte. Brandon. Que tipo de nome é Ed Delacorte? Que é esse? Que caralho. Eu nunca vi esse cara. O nome dele é James Bello. Tem certeza? Por quê? Tem, senhor? O Johnny! É! Ai! Música Johnny Zero Achados e Perdidos Beleza, mano? Já é. Eu tenho uma da boa, tenho uma da boa. Vamos lá, vem comigo, gente. E aí? E aí, amigo, o que é? Quer que é um baseado, outra coisa? Olha, eu tô procurando... Ah, não, uma branquinha, né? A cinzenta tá por baixo. Olha, eu só tenho calmantes, estimulantes, remédios, Prozac, Lítio, Ambien, Lorazefam. Você tá deprimido ou ansioso? Eu tenho a cura pros dois. Você viu esse cara? Ah, tá legal, tá legal. Entendi. Desculpa, desculpa. Tudo bem, tudo bem. É um apaixonado, né? Não é um doidão. Então tá, saca só. Eu tenho o que você precisa. É isso aí, Viagra. Eu garanto que te transforma numa máquina de sexo. Vai fazer seu namorado o rá de paixão. Não é meu namorado. Você viu ou não? Faz algum tempo. Quando ele deixou de vir? É um tempinho. Eu soube que ele encontrou Jesus. É, que isso acontece. O Jesus de Alphabetside. Valeu. Ei, mano, vem cá. Vem cá, onde é que você vai, cara? Volta aqui, mano. Cara, quem sabe uma injeção pra gripe, hein? Versão brasileira, som de Veracruz Estúdios, Rio de Janeiro. E aí? Johnny Calvo. O homem, o mito, a lenda. Oi. Beleza? Tudo bem. Tá bonitão, tudo bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Não, eu tô forte. De graça. Um brinde é a sua liberdade. Não, obrigado. Nunca gostei de coca. Só do cheiro que ela tem. Ainda come carne? Tenta me converter uma outra hora, tá bom? Claro, carnívoro. Do que precisa. Vendeu pra esse cara há pouco tempo? James Bellum? Por que a pergunta? Eu tô bancando o detetive, informalmente. Ajuda a pagar as contas. Vem trabalhar comigo. Só meio período. Menos horas, menos possibilidades de ser morto. Do que você tá falando? Do Garrett, das armas. Quem sou eu pra dizer como alguém deve ganhar a vida? Mas eu esperava que você saísse de lá com uma nova perspectiva das coisas. Só tô ajudando um amigo nisso. Não sei o nome verdadeiro dele. Não dei o nome de James. Disse que o nome era... Joe e eu... O que ele comprou? Crack. Sabe, eu sou um purista. Eu vendo coca em estado puro e as pessoas acrescentam folha de estanho, bicarbonato de sódio, brilho. É uma coisa que não se faz nessa casa. Você sabe onde ele mora? Aquilo não é morar, meu irmão. Mas tenho uma ideia de onde pode achar ele e a turma. Valeu. Olha. Você vê a Ivy por aí? Às vezes. Se eu pedisse pra dispensar ela, faria isso? Sou um homem de negócios. Se não for eu, vai ser um outro. O namorado dela é muito viciado. Quem é o namorado? Eu soube que ela tava transando com o chefe. Garrett? É, o inglês em carne e osso. Foi a cara. Espera aí, espera aí. Mãos pra cima. Vai lá. James? James? James Bello? Não tem briga aqui dentro, não, cara. Ele é meu irmão. Problema de família, tá bom? Ei, ei. Acorda, acorda. Acorda, vamos. Acorda, acorda, acorda. Tá bom, tá bom, faz logo. Fazer o quê? Sua avó me contratou pra te achar. Só tô aqui pra conversar. Me chamam Johnny Calvo. É mentira, cara. Quem foi que te mandou aqui? Ei, ei, ei. Doidão, escuta. Essa coisa tá deixando você paranoico. Tá me ouvindo? Ah, é? Então qual é o nome da minha avó? Monroe. Eu sei que você teve problemas de família. Seu pai tá morto. É, infelizmente, mas eu acho que você chegou dez anos atrasado. Sua avó lamenta muito tudo isso. Ela quer outra chance com você. Olha, eu sei que você tá drogado agora. Eu estava até você começar a me bater, seu idiota. Fala com a sua avó de novo. Vocês dois merecem uma segunda chance. Ela fica muito melhor sem mim. Olha, fica com isso aqui. Eu já passei por isso, cara. Passei semanas em lugares como esse. Se precisar de ajuda, me liga. Desculpa. A culpa é minha. Devia imaginar que ele não quer me ver. Deixei o cartão com ele. Talvez telefone. Não. Olha, por que não me paga só o dia? E ficamos acertados. Eu não posso levar tudo isso por um fracasso. E eu pedi que encontrasse ele. E você encontrou. Não é culpa sua ele não querer me ver. É muito dinheiro. Cumpra uma coisa pra sua família. Vigilante de boxe. Desculpa, o atraso. O carro não quis pegar. Quando vai comprar um novo? Quando vai me dar um aumento? Quando o inferno estiver congelado. Ah, o guarde precisa de alguém para lutar com o menino Ramirez. Ding, ding. Tá. Suposto soldado de gangue encontrado novo. Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deixe eu adivinhar Você estava ajudando alguém Sabe o que isso me parece? O seu chefe, o Garrett, te contratou pra matar um cara O Garrett não tem nada a ver com isso A avó do cara pediu que eu encontrasse ele Foi só isso Acorda, gênio Não era a avó dele O James Bell testemunhou contra a família Stanza na Flórida Depois disso foi colocado no programa de testemunhas Corta pra dois anos depois Ele te encontra e morre Eu não sabia que ele estava no programa de proteção a testemunhas Eu não quero saber o que você acha O que você sabe Quase nada Era viciado em drogas Da última vez que eu vi ele, ele estava vivo Onde foi isso? Numa casa em Lennox Ele disse porque estava aqui em Nova York? Não Eles te usaram, Johnny A gangue te contratou pra encontrar James Bell E você levou eles direto até ele Que lugar é esse? Foi aqui que encontramos ele Sabe pra que serve isso? Eu devia saber Esses caras não mataram só Torturaram também Por que deixar tudo isso aqui? Devem estar aguardando pra usar em você É um recado É o que acontece com dedos duros A única coisa que ele tinha Era o endereço onde encontramos você E isto E oficialmente te liga a morte de uma testemunha federal O FBI ficaria muito feliz Se eu te prendesse por envolvimento no assassinato do Belo Eu já disse Que a senhora pediu que eu encontrasse ele Mas ele não queria ser encontrado Então dê o endereço dela Ela me pagou E fim da história Ah, cara Se vocês fizessem um trabalho melhor Protegendo ele Não é, espetinho O James Bellow foi levado pro Texas Há três dias ele desapareceu E apareceu em Nova York Por quê? Não conversamos muito Mas bancou o idiota dando seu cartão a ele O cara tinha problema com drogas Achei que podia ajudar Você só ajudou a matar ele O Garrett pode ter oferecido seu serviço pra família Stanza sem dizer nada Oh, cara Nem pensar Não? Então por que escolheram você pra encontrar esse cara? Porque conheço o mundo das drogas Trabalho informalmente e... Você é o trouxa perfeito Também é descomprometido E acaba se comprometendo Então o que eu devo fazer, hein? Se eu fosse você, saia da cidade Infelizmente é violação da condicional Então está numa encruzilhada Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Podia ter te ajudado a sumir Mas já que não me deu nada de útil sobre o Garrett Eu não posso fazer nada por você Nem por sua família Minha família não tem nada a ver com isso Se os Stanza querem você morto Vão fazer de tudo pra conseguir Como foi com James Bellow Eu odiaria encontrar sua ex-mulher ou seu filho pendurados num lugar desses Eu já disse Deixa minha família fora Não fui eu que botou eles nessa Foi você Assim que me der o Garrett A sua família está segura E aí, vai me fazer trabalhar no fim de semana Ou vai me levar pra um lugar legal Pra variar, hein? Oi, gato Vai trabalhar hoje? Ah, não diz pro chefe que eu tava usando o banheiro particular dele não, tá? Não toca em mim! Achei que não estivesse usando Qual o seu problema, hein? Por que tá fazendo isso? Eu sei lá Por que você fez? Eu tô limpo Ah, é Legal Gosta de ser viciada Que papo careta Eu lembro bem Você só tá sóbrio Há quatro anos por causa da cadeia Porque matou alguém enquanto estava drogado Que babaca Eu tô te ajudando Ah, é? Adivinha só Tem gente que não quer sua ajuda, tá legal? Tem gente que quer seguir adiante Pro Garrett Pelo menos ele é seguro Eu não entendo por que eu não posso ficar aqui contigo Porque nem eu vou ficar São só alguns dias até as coisas se acalmarem, tá bom? E é melhor começar a pensar em retirar esses cartazes Você vai me culpar por isso, né? Olha, eu só tô avisando, tá? Eles atraem qualquer maluco com problema Ó, eu só tava tentando incrementar o negócio Agora, se você aprendesse a selecionar melhor os seus clientes, cara Obrigado por vir Este é o Saul Ele vai cuidar de você Não se preocupe Ele é legal É, eu tô vendo Oi Shalom Estará seguro conosco O senhor dá licença, só um minutinho Vem cá Eu pensei que a gente fosse uma equipe Nós somos Então a gente tem que ficar junto Não dessa vez, cara Por que não? Por causa dos cartazes, né? Você acha que eu não posso te ajudar? Você acha que eu sou uma piada só porque eu vivo de brincadeira? Eu não quero que você machuque, tá? Entendeu? Esses caras não bobeiam Eu só tô tentando te proteger Olha só Sabe como é difícil encontrar um bom parceiro nessa cidade? Você quer mesmo que eu vá com esse cara? Deixe o celular ligado Você que sabe Ah Se cuida aí, meu irmão Ah Ah, então tá, né? Saúl, né? Isso E aí, você vai me levar pra onde, Saúl? Tem um monte de lugar maneiro por aí A gente podia curtir uma balada, sei lá, viajar de carro Ir nos cassinos, eu e você e um monte de gatinhas Eu me amarro nisso Chapéu maneiro, hein? Parece de gangster Posso já ajudar? Nunca te falaram que no mar faz mal à saúde, não? Engraçado Vai manter o senso de humor depois que eu queimar sua cara? Foi o que você fez com o James? Do que você tá falando, hein? Eu sei que torturou ele Ele era o meu melhor amigo e você matou ele Não matei, não Ele disse que você casou ele Você falou com ele, sabe que ele estava vivo quando eu fui embora Me mandaram encontrar ele, eu achei que trabalhava pra avó dele Ele tá morto por sua causa Desculpa, tá bom? Que isso? O elevador Tá esperando alguém? As pessoas que me contrataram mataram o James Agora devem estar vindo pra mim matar Melhor dar o fora daqui Boa tentativa É sério, cara Escuta Tchau 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 O que é isso? O que dizem sobre o vinho judaico é verdade, é mais doce que suas mulheres. Ele me lembra o Benjamin. Quem é Benjamin? Essa é a Ivy, filha do Burke. Muito prazer. Eu que o digo. Ah, ah, mas que nome lindo. Obrigado. Obrigado. Você tem quantos anos? Ela tem 20. Então, o Johnny disse que você conheceu o meu pai? É. Ele falava alguma coisa sobre a família dele? Não tinha família. Era filho único. Não é totalmente verdade. O que mais sabe sobre o seu passado? Não muito. Rolou um estresse quando eu era adolescente e eu fugi. Meus pais morreram num acidente de carro. Isso é bem triste. Bom, é assim que a vida é. E vocês trabalharam juntos? Qual foi? Se ele roubou vocês, está tranquilo. Não precisa ter medo de falar, não. Ele era um sacana. Estava sempre enrolado. Ele era meu irmão. Como é que é? Eu tenho duas irmãs e três irmãos. Ele era o mais novo da família. O meu pai? Então, quer dizer que você é meu tio? Isso. E você é minha tia? Ah, e eu sou... É pelo menos meio judeu, Edward. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. A minha mãe nunca me falou nada sobre isso, não. Provavelmente nunca soube. Quando seu pai tinha 15 anos, ele rejeitou o estilo de vida ortodoxo. Inclusive o fato de que tinha irmãos. Esse é o seu tio Burke. E o seu tio, avô, Eli. Shalom. Benjamin. Benjamin sempre foi um rebelde. Tá vendo? É isso que eu tô dizendo. Eu acho que vocês pegaram o cara errado. O nome do meu pai era Harrison. Benjamin. Ele nasceu Benjamin. A relação dele com o nosso pai não foi diferente da sua relação com ele. No mínimo, tumultuada. Ele também deixou sua casa e se reinventou. Novo nome, nova vida. Você tá bem? Você me chutou e me jogou pela saída de incêndio. Podia ter deixado você lá. E por que não deixou? Eles te matariam. Eu disse que não queria que James fosse morto. Salvar você era o mínimo que eu podia fazer. Obrigado. Como conheceu o James? Éramos soldados da família Stanza, na Flórida. Nossas famílias eram pobres. Então, entrar num negócio não foi problema. Eu adorei a princípio. Mas um dia percebi que eles nunca iam matar a mim ou ao James. Só que você comete um erro, cara. E de repente não é mais você quem tem uma arma na mão. Já se encontrou rodeado por gente maluca? O tipo de pessoa de que seus pais falavam quando você era criança? É a história da minha vida. É. Percebemos que nossa expectativa de vida tava caindo. Então pegamos uma grana pra viagem e decidimos dividir antes de virar comidas de tubarão. O James se entregou como testemunha pra sair fora. Não por escolha. Ele foi pego por tráfico antes do combinado da gente desaparecer. Tô oferecendo imunidade a ele pelo testemunho. Melhor que a cadeia. Se a família não te caça e te matar... Aí o James entrou pro programa de proteção a testemunhas. E você? Não, obrigado. Sabe quantos caras foram mortos depois de entrar pro programa? E não foi só o James, não, hein? Quando o julgamento acaba e os federais não precisam mais de você, boa sorte. Então está vivendo escondido. Eu e o James nos encontraríamos depois de dois anos. Dividiríamos o dinheiro. Era nossa chance de recomeçar. Como sabe que ele não ia te roubar? Eu não disse onde eu escondia exatamente. Eu adorava o James, mas era viciado. Não se confia num viciado. Conversamos dois anos sobre o que íamos fazer com aquele dinheiro. Aí o James acaba sendo morto. Boa sorte. Onde você vai? Tem que salvar a minha pele. E eu, cara? Porta os prejuízos. Sai fora enquanto pode. Não, pera aí, pera aí. Com o que, cara? Eu preciso daquele dinheiro. Se o James falou, eles estão esperando por mim. Você tem que me ajudar a pegar o meu dinheiro. Não, eu não. Se não fosse por você, eu e o James estaríamos a meio caminho de cabo. Ué, cara. Tem que se ligar, entendeu? Droga. Eu te disse. Aquele cara na aula se chama Estor. Ele trabalha para as estradas. Me dá a arma aí. Não tá comigo. O quê? Não gosto de armas. Mas eu gosto. Cadê ela? Joguei fora. Era minha arma. Tem faga aí? Você é pacifista? Sou. James sabia que o dinheiro tava aqui na estação. Mas não sabia onde. Vamos achar um jeito de pegar. Vamos dar o fora. Vem. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu pela ajuda. Desculpa, Johnny, mas eu não posso me envolver nessa. Se me pedisse qualquer outra coisa, eu faria. Eu quero que você fique longe da Eve. O quê? Eu sei que você anda com ela. Eu tô pedindo que você pare. E pare de dar drogas pra ela. Bom, são duas coisas, não são? O que que te interessa? Você teve chance, estragou tudo. Pode ter a garota que quiser. Tem razão. Por que a Eve? Você já esteve com ela, acho que sabe a resposta. Ela deve ser a mais selvagem. Só quero que você deixe ela. Por mim. Você fica com a garota. E eu? Levo o quê? Eu. Você ficou tempo demais na cadeia, Johnny. Eu já tenho você. Não como parceiro. Defina um parceiro. Você sabe o que é. Vira o seu homem número dois. Vai ser como nos velhos tempos. Eu te ajudo com a polícia e te ajudo com as armas. Faço tudo. O que foi? Achei que não gostasse de armas. Por que a mudança? Só porque eu não estou envolvido não significa que eu não vejo nem ouço o que acontece. Eu quero entrar em ação. Andou me evitando como se eu fosse doente. E agora eu vou acreditar que de repente você quer ser meu parceiro por uma garota com quem você nem está junto. Isso me deixa desconfiado. O que que tá havendo nessa sua cabecinha, hein? Você tá me enrolando, hein? Tô preocupado com a Eve. Como disse, eu posso ter a mulher que eu quiser. Talvez seja a hora de mudar. Mas eu não quero problemas com a família Estança. Então vê se larga esse cara antes que ele te faça morrer. Estamos combinados? Me deixa entrar no negócio de armas? Ah. Tem mais coisa nisso do que só uma mulher, não tem? Eu vou pensar. Heróis contratados. Proteção pessoal, vigilância. LD? Oh, LD? Levanta. Já está amanhecendo. Por que ainda tá me ajudando? É isso que eu faço. Tá, tá. Eu quero saber por quê. Por causa do James? É por causa dele? Talvez porque eu já tive alguns James na vida. Anda, tem um plano. O que que é? Os caras de plantão no metrô não sabem onde está o dinheiro, não é? Então se me disser, posso fazer meu amigo ir lá na hora do rush de manhã pra pegar. Desde que não seja eu ou você, não vão saber que ele está pegando o dinheiro. Como é que eu vou saber que você não vai me roubar? Vai ter que confiar em alguém mais cedo ou mais tarde. Vai ter que confiar em alguém mais cedo ou mais tarde. O hospital presbiteriano. É proibido fumar nesse prédio. Onde eu tô? No hospital. Há quanto tempo? Algumas horas. Ei, fica calmo. Eu confiei em você. Hospital, você tá brincando comigo? Eu sou alvo fácil. Você tinha uma bala nas costas. E o meu rosto? Pedir que um amigo o colocasse. Fica mais difícil reconhecer você. Também está com o nome falso. Eles sabem que eu levei um tiro. Vamos encontrar cedo ou tarde. Espero que mais tarde. Conheça uma pessoa que pode te ajudar. O seu chefe? Não. Esse cara é do FBI. Ele pode te colocar num lugar seguro. O que? Quer me botar com os federais? Jim estava no programa de testemunhas e agora ele tá morto. Desce o descanso. Estou quase surpreso por você ainda estar vivo. Consegue um acordo pra ele? Ele estaria bem melhor se tivesse topado há dois anos quando nós nos preocupávamos com ele. Qual a oferta? Ele compra os dois anos por várias acusações, testemunha contra os Stanza e aí entra no programa. Dois anos? Isso é péssimo, cara. Cadê ele? Vou fazer a oferta pra ele primeiro. Ver se ele aceita. E aí, eu te deixo sair sabendo que está escondendo uma testemunha potencial e antigo soldado dos Stanza? Nada disso está me aproximando do Garrett. Talvez seja pro meu próprio bem. Você já me mostrou o que acontece com o dedo duro? Eu vou ser o homem número dois do Garrett. Então eu vou saber das negociações de armas. Já estava mais do que na hora. Não foi tão difícil, não é? A pior parte é fazer com que não me matem. Vou ter que testemunhar contra o Garrett no tribunal? Não, se pudermos pegar evidência suficiente. Ah, cara. Ele vai saber que veio de mim. E depois, você vai me proteger e a minha família. Vou fazer com que sua família seja realocada. Imaginando que sua família queira ir com você. E aí, cadê o LD? Eu aviso que ele decidir. Esse aqui era seu pai quando tinha uns doze anos. E aqui... Eu e o Burke. E a tia Julia. Eu tenho uma tia Julia? Em Canarcy. Essa é a última foto que eu tenho do seu pai antes dele fugir. Pode ficar. Não, obrigado. Eu não posso, não. Por favor. Quero que fique com ela. Obrigado. É que eu... Não tenho nenhuma foto dos meus pais. Isso é... Valeu. O telefone de novo. Dá licença. Shalom. Fala, Johnny. O que você manda? Preciso que venha ao hospital. Se machucou? Não, não, não. Eu estou bem. Preciso da sua ajuda com uma coisa. Tá bom. Eu já estou indo. Aí. Adivinha o que eu sou. judeu. Ah, cara, você sabia. Fez surpresa, né? Tchau. Valeu. Eu preciso que dê um recado às instâncias pra mim. Diz a eles que o LD está no Hospital da Misericórdia, tá bom? Obrigado. Tá pronto? Ah, isso depende. Vai ter gente atirando em mim? Eu acho que não. Acha que não? Pegou o carro pra mim? Tá aqui, ó. Tá bom. Vai. Senta aí. O quê? Na cadeira de vozes? Anda rápido. Nós temos que ir. Vai. Pra que que é isso? Aonde vamos? Tem um acordo. Você testemunha contra os instâncias, cumpre dois anos, depois entra no programa. Dois anos? Esquece, cara. Eu não vou pra cadeia. Eu vou morrendo um minuto e tem que eu pisar lá dentro. O que a gente tá fazendo aqui, cara? O que que há? Tem que se esconder no tempo. Me pede só esse cara aí, tá bom? Quer acabar do mesmo jeito? Me põe em outro lugar. Não tem tempo. Os instâncias estão vindo. Como é que você sabe? Eu liguei pra eles. O quê? Você tá maluco? Não. Me põe em outro lugar. 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 Regoça, regoça, não se mexe. Sem respiração. Não tem impulso. Retirar a bandagem e começar. Tem pelo menos quatro tiros. O que é isso? É o Sr. Carver? Ele morreu a duas horas? LD? LD? Droga. De repente, ele está aí pelo hospital. Algo me diz que ele está longe. Não, eu já avisei, rapaz. Isso é um ginásio de boxe, não um clube social. Não fumem charuto no ginásio. Se eu pegar vocês fumando aqui, vou partir a cabeça de vocês. Dezoito. 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 Johnny, Johnny, dá uma bola aqui. Gente. Aí, está tudo bem? Tá. Aí, você fez o que podia, cara. Johnny Calvo? Sou eu. Valeu. Vai abrir? À vontade. Ah, tá. O quê? Tá achando que tem uma bomba aí? Pode ser. Ah, tá. Isso ajuda. Te mandaram um par de botas velhas. São do LD. Significa que pegaram ele? Não. Significa... Ele deu fora. Caraca! O que será que tem aí, cara? Eu não sei. Segura aí. Cuidado, pessoal. Ele está segurando aquele bastão pequeno. Está fazendo o quê aqui? Vim te buscar. Para quê? Decidi aceitar a sua oferta. Vamos, temos negócios. Não posso. Estou trabalhando. É. Você trabalha para mim. Nós fizemos um trato. É. É. Então, vamos. Parceiro. Então, vamos. Amém.